Aí meus queridos, chega junto, chega junto, aqui tem muita gente, é uma galera muito nervosa mesmo, tamo junto nesse R7 aí meu truta. E aí, fala pra gente rapidão aí como que é, vai ou não vai na escolinha daqui a pouco? Daqui daqui a pouco, eu acho que vai, 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 isso, isso. Certo aí, rapidão, mano não, só segurou a onda e papapá pum.